Música 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 Vamos lá Vamos lá Ó, tá tocando dele aqui, ó, Rosa, ó Aham Ó Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá É, podia dar a chave isso É, tá tocando Nossa, viu, tá tocando, ó O teu tá tocando o meu, né Sabe por quê? Chega perto, chega do lado dele e explica ali, ó Sabe por que o teu tá tocando o meu, não? Ó, o meu tá anunciando Opa, agora sim Tá salto Vamos conversar? Vamos conversar? É com eles que vocês querem conversar? É? É com eles que vocês querem conversar? Porque nós estamos aqui Parou É, bem, tá bem forte Não precisa ter Não, tem uma coisa Claro que eu sei que todo mundo tem que dormir Mas agora o pessoal dá um tempinho pra gente organizar Eu sei que é um Vou fazer É espírito Se for espírito, se manifeste Espírito de vô De vó De tia Se for esse tipo de espírito, se manifeste Se não for, caia É espírito De parente Você quer que não quer falar? Nós estamos, o aparelho está te mostrando Você pode falar Você está cansado? Hum O que que você está cansado? Respondeu aqui Está cansado Do que que você está cansado? Eu sei, eu sei Dá indiferença? Ótimo E quem é que está fazendo Alguém aqui está fazendo Essa indiferença pra você? O que que você quer? Você quer uma oração? Essa oração vai ser rezada por quem? Estou com medo já Tá, eu entendo Quem que você quer que reze? Ele não Tu não Certo Tu quer que ele reze? Tá, ele vai rezar Vem cá, vem cá Não foge Fica do lado dele Tá aí As bases estão aí Vocês querem que as duas bases façam o que? Reze? Tá, vamos lá Saiu quem estava com medo Agora o que que vocês querem? Qual o tipo de comunicação? Tá, salve Ele é tipo, salve Quer que ele reze? Não dá pra passar? Isso Vamos fazer uma coisa Eu vou dizer uma coisa Talvez vocês não tenham Eu não tenho medo De raza brava Eu não tenho medo De coisas Criadas e feitas pelo homem E eu tô aqui Pra fazer as coisas Que Deus Me deu permissão É dizer A verdade Não o que eu quero E nem o que ninguém quer Então Reza brava comigo Pode ir Tá, queridos? Isso, tu meça Volta pra onde vem Isso, tu meça Os espíritos Quer falar Querido, dentro O que tu acredita Reza aí pra nós Não sei o que que tu acredita Se é Pai Nosso Alguém Maria Não sei o que que tu acredita Então vai no Pai Nosso Pai Nosso Que estás no céu Sem lugar por nós Pecadores Agora e na hora Nossa morte Amém Tá satisfeita? Tá bem? Era isso que tu queria? Era o que tu queria? Você queria Que os dois Entrassem na sincronia Na espiritualidade Pra que se organizasse É isso? Foi embora Foi, eu sei Eu sei que é isso Que tu quer Vai com Deus Vai com Deus Que a força te acompanha Comandade de Santo Agostinho É muito bom Eu sei disso Vem pra cá agora Vai com Deus Aqui Nossa Tô disparando É pior ali Nossa 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 Se fosse até a mesma Interferência da eletricidade Vai de cima Aqui deve ser Aqui a interferência Ela é de cima Na energia Vocês tem aqui em cima Um aquário Talvez ter Aqui ó Não, não é Fica não O aquário ficaria ali No outro E o que que tem aqui? Aí é a quarto da Vivian E o que que tem Nessa direção? É onde eu ouço os barulhos Onde eu ouço os passos Ali em cima Parou de pintar Se fosse eletricidade Ia continuar Se ia continuar Bom, vamos organizar Esse quarto aqui Esse contínuo Vai ficar piscando O tempo todo Rosa, dá uma explicação Por que que com ele toca E o teu não? João Os espíritos Eu só tô aqui Pra dar suporte Sim Quem é o paranormal Que tá em aberto? Quem é que tá Com a capacidade em aberto? Sim É ele É ele que precisa saber Administrar esse relacionamento Eu tô bem Tanto é que o meu Vai por vermelho Eu vejo Independente do aparelho E pra ele Tá dando suporte emocional Ó, eu tô aqui É verdade Não é luz Eu acho muito interessante E o que que é em aberto? Explica pra... É o conceito Para os nossos internautas Em aberto? Bom, Zé Também fui com esse menino Passei medo Busquei religião Tudo E o tempo Pra mim Foi me organizando Agora ele precisa ter essa experiência Pra se organizar Ele vai procurar informação Vai procurar leitura Vai procurar coisas Que quando ele vê o espírito Ah, tudo bem O que é que vocês querem? Então sigam em paz Que eu quero dormir Fazer esse processo de conversar Como se estivesse conversando com alguém Ou 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 se estivesse conversando com alguém